Olá, meu nome é Bruna Couto, eu sou nutricionista, pós-graduando em Nutrição Clínica Funcional. Qual a maior dificuldade das pessoas no combate ao sobrepeso? Então, a maior dificuldade é o cotidiano, a vida corrida hoje em dia. Então, as pessoas geralmente não têm tempo para se alimentar bem, acham que não têm tempo para se organizar e para fazer atividade física também. E por essa vida corrida acaba gerando muita ansiedade, o que gera compulsão, geralmente por doce, e isso acaba dificultando muito. É possível perder peso de forma saudável? Sim, com certeza, é super possível. Fazendo uma rotina de alimentação saudável, fazendo atividade física todo dia, botando aquilo ali como só rotina mesmo, é super possível perder peso. Mas é possível ter um auxílio para atingir esse objetivo para quem tem instruções ou um cotidiano atribulado? Sim, exatamente. São essas pessoas que precisam do auxílio. Geralmente, algumas pessoas não conseguem muito tempo para se alimentar por conta da sua profissão. E aí, um suplemento que ajuda muito nesse caso é o Full Health Pro, com 14 tipos de fibras diferentes. Ajudam muito as pessoas que têm constipação, não conseguem ir no banheiro, que o intestino não está muito bom. E também quem tem compulsão por doce, por causa do picolinato de cromo. E outro ponto positivo é que pode ser usado por diabéticos, cardiopatas e hipertensos pela ausência de termogênicos. Você indica esse produto e o que tem de mais interessante nele, especificamente? Eu me indico bastante. O mais interessante é aumentar mesmo esse consumo de fibras nos meus pacientes, porque pela vida corrida, pela quantidade de alimentos industrializados que a população em geral está consumindo, falta muito essa quantidade de fibra no dia a dia, então eu estou sempre indicando. E também pela confiança que eu tenho na marca Health Living Group. E também pela confiança que eu tenho na marca Health Living Group.